Nós estamos aqui ao lado do secretário de Cultura do município de Ilha Bela, município que promove o maior carnaval do litoral norte de São Paulo nesse ano de 2023, prefeito Marquinhos Guti, aliás, prefeito não, secretário de Cultura. Aliás, a gente estava conversando agora há pouco com o prefeito da cidade, o Toninho Colucci, e ele dizia da preocupação cultural com essa coisa de reviver os carnavais antigos, mas ao mesmo tempo prestigiar os músicos locais, essa coisa. Essa preocupação realmente a gente está sentindo que existe aqui, não é, secretário? Irmão, primeiro agradecer a presença sua, a Rede Brasil, cobrindo aqui o nosso carnaval, aproveitando aqui para convidar você, temos uma grande programação aí, temos amanhã, domingo, hoje começamos com o desfile dos blocos, duas escolas de samba, amanhã tem mais desfile de escola de samba, mais três blocos, no domingo tem o desfile da grande campeã, apoteose, e a semana que vem uma vasta programação, tem carnaval, oito dias, aqui na Ilha Bela a folia começa antes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho Legenda por Quintena Coelho